Oi, boa noite Mônica, boa noite Fernando. A gente está aqui na concentração, a Independente de Olaria, já que se preparando para entrar na estrada Intendente Magalhães. Eu estou aqui com a Hanna, que é a coreógrafa da comissão de frente. Hanna, fala para a gente como é que foram os preparativos e se a chuva de alguma forma acaba atrapalhando agora. Sim, a gente se preparou bastante, fizemos muitos ensaios e a chuva está um pouquinho forte, mas vamos ver se a gente não consegue ficar nervoso e fazer uma bela coreografia. Batuque da Penha vai trabalhar aí festividade, mas também reliosidade, né? A fé para ajudar a entrar na avenida, quem sabe espantar um pouco essa chuva? Vamos ver, essa chuva, né? Dar uma trégua, a gente vai falar sobre Nossa Senhora da Penha e a comissão vem cheia de surpresas, espero que a Nossa Senhora da Penha ajude a gente. Tem como dar algum spoiler dessas surpresas para a gente? A surpresa do milagre, hein? Preparem-se. Vem milagre na avenida, hein, Fernando, Mônica, eu volto com vocês no estúdio.